Os minutos, o jogo que vale vaga na decisão, olha ali a chance, duas na barreira, autorizado, Yasmin, ela bate forte, ouve o desvio, a bola vai entrando, bombo! Autorizado, Yasmin, bola direto, Croa! Perdeu a bola, olha lá, Isla bateu, Croa! Adriele, cruzamento, olha a sobra, a bola vai pra fora. A tutela já tomou a bola. Laisla, de novo, tá lá na frente, olha a chance, a batida, defendeu, Croa! A bola ali do lado, ouve o desvio, quase, Guta! Tentava ali, conseguiu, olha a chance, Dinara! Bombou! Esse, bola no meio, Adriele, ela bate pro gol, com ela. Deise, olha o chute, vai começar a cobrança dos pênaltis, vai lá Yasmin, bateu, bombou! Tutela! Adriele, na cobrança, bateu, bombou! Autorizada! Ela bateu, bombou também! Ela diz, autorizada! Bateu, bombou! Ana Maria, autorizada! Ela bateu, bombou! Correu ali, Janaína! Vai pra cobrança, bombou! Autorizada, Estuque! Ela bateu, pra fora! Ela, Renata! Autorizada, bateu, bombou! Se fizer, empata! Juliana, autorizada, bateu, bombou! Autorizada! Dinara, bateu, bombou, acabou! Dinara, bateu, bombou, acabou! Garante a vitória, a classificação, o time do Tutela!